Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal JCM Show, então hoje eu tô aqui com o Axo 2041 da linha Mercedes-Benz aí para os amantes da linha Mercedes-Benz, esse caminhão aqui é um 2012, um veículo 2012, 1.493.284 km rodado, tá? Esse veículo aqui é 2012, eu acompanho ele desde 2012 e mais uma história para vocês aí da linha Mercedes-Benz, né? Esse caminhão aqui, a primeira vez que ele deu problema de embreagem, né? Aquele problema que eu citei num outro vídeo aí, que é comum, né? Rolamento da embreagem e quebra. Esse aqui ele quebrou com 800 mil km rodado na cidade de Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, né? Foi um caminhão até hoje com a rodagem maior aí que eu prestei serviço aí na estrada, 800 mil, tá? E a primeira troca de kit dele também agora, do motor, é com essa quilometragem aí, gente, ó. Primeira troca de kit do motor, tá? Então, já foi feito aí os demais para ficar tudo joia, né? Cabeçote, tudo legal, turbina, afinal de contas, um milhão e meio, né, gente? Então, é um veículo que a gente acompanha aí desde zero e é dessa forma aí, né? O estado do veículo todo ok, ó, tá? Um milhão e quinhentos mil, praticamente, tudo ok, ó, excelência, certo? Esse aqui é o famoso pritão. Falou, pessoal? Então, para vocês aí da linha Mercedes-Benz, que é amante aí do Mercedes. Mercedes, olha a joia rara aqui, né? Perfeito estado, 2012. Ok, pessoal? Então, para você que gostou aí do vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? E teremos mais vídeo, vamos para o próximo.